E aí, espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal, e hoje a gente vem com mais um vídeo bem legal, e o vídeo hoje vai ser um testando comigo, gente, de uma comprinha que eu fiz pela americana, que é uma hang light, um iluminador, e hoje vocês vão estar testando comigo pra gente ver como que é, tá? Super baratinha, eu paguei, meninas, eu paguei R$25,00 com o frete, acabou ficando R$41,00, chegou rápido, ela é 16cm, tinha 3.500kW a 5.500, de 3.500 a 5.500kW, e ela é uma USP, tá? Uma hang light USP de 16cm. Gente, eu vou testar agora com vocês, então deixa bastante joinha, se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais, e bora conferir o vídeo bem legal, de um produto bem legal aí pra gente tá tirando foto, pra gente tá gravando um vídeo, que vai clarear mais as nossas imagens, e é uma ajudinha bem legal, gente, e é uma coisinha barata, que dá pra tá investindo, tá? Então, confira comigo como que vai ser essa hang light, e vamos lá, vamos testando comigo. Vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, da onde eu fiz a comprinha, tá? Então, se vocês quiserem, se interessarem, tá? Uma comprinha que eu fiz pela americana, e chegou hoje, é esse aparelhinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês, eu aqui pela internet, vi muitas pessoas falando bem dela, assim, ó, é um iluminador, ele vem assim, ó, com essas fases, ligando, mudando, e é um cabo USB, aí ele vem um tripézinho assim, é super, nossa, esse tripé de ferro, gente, e vem esse daqui também, olha, pra tá regulando, né? Então, vamos encaixar, eu acho que é assim, ó, encaixa aqui, e ela, esse iluminador, a gente vai encaixar aqui, ó, eu acho que é assim, gente. É, ó, eu acho que é assim, agora eu vou ligar ali, pra vocês tá vendo como que esse iluminador é, eu coloquei aqui pra eu me testar, pra vocês verem, tá? A gente vai testar junto, porque acabou de chegar, e aqui, meninas, ó, aqui vocês colocam num adaptadorzinho, tá? Eu coloquei num adaptadorzinho, eu vou colocar aqui na tomada, eu arrumei ela aqui, ó, tá bom? Deixa eu fazer assim, pra vocês verem melhor, aqui, amores, ó, ó, tá vendo? Já acendeu a luzinha aqui, ó, de ligado. E agora, a gente vai ver como que é, peraí, ó, vamos ver como que funciona, vamos ver como funciona, gente, a primeira vez, olha, meninas, olha que da hora, gente, e aqui, gente, tem um sinalzinho demais, então, vamos ver. Será que é pra aumentar ela? Não sei, gente, vamos ver. Ah, gente, ela tem a luz amarela, a luz branca, não, essa é a luz branca, né, amores? Essa é a amarela, e essa é a luz clara, olha que legal, gente. E agora, vamos ver. Ó, gente, vai diminuindo o tom da luz, ó, o menos diminui o tom da luz, olha que louco, gente, que da hora essa ring light, olha. E aqui, vocês vão aumentando no mais, ó, vocês vão aumentando o tom da luz. Nossa, que da hora, meninas, baratinho, viu? Então, a gente vai falar, vou mostrar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais pra vocês dela agora. Adorei, meninas, adorei essa ring light. Então, meninas, eu vou mostrar pra vocês agora como que vai ficar essa ring light aqui na minha casa. Gente, não repara, cheguei de serviço faz pouca hora, morrei de canseira, gente. Gente, eu só vim gravar pra vocês verem essa comprinha, porque eu queria testar e eu queria testar junto com vocês, pra vocês verem. E eu vou mostrar ela agora pra vocês, ó. Olha, gente, só. Olha só como isso ilumina. Nossa, que da hora. Olha. Vamos ver aqui na cara, tá, gente? Ó. Olha, essa é a branca. Essa é a amarela. E essa é a branquinha. E essa é a cara. E aqui, ó, vocês vão diminuindo, ó. E aqui vocês vão aumentando. Olha que legal, gente. Eu tô fazendo assim pra vocês verem como que fica o efeito no rosto, tá? Porque ela caia super bem. Ó, sem ela, gente. Só fica assim, ó. Meio escurinho, né? E agora com ela, ó. Meninas, que maravilha. Essa ring light. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muitos beijos. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.